Esse foi o primeiro depoimento à comissão parlamentar de inquérito que investiga irregularidades nas obras do aeroporto de Limeira. Foi ouvido o gerente da CETESB em Limeira, a Dilson Rossini. Ele esclareceu que não foi a agência local que licenciou a obra em 2006. Na verdade a CETESB tem pouco a contribuir com a comissão, em virtude de que a CETESB, embora seja um órgão ligado ao governo de São Paulo, existem outros setores no governo do estado, Secretaria Estadual e Meio Ambiente, tem lá uma superintendência específica para isso. Mas o representante local da agência trouxe à tona outra informação. Segundo ele, a prefeitura de Limeira chegou a receber um ato infracional em 2012 da CETESB por não ter um plano de controle de erosão para a obra do aeroporto, o que estaria causando o assoreamento de um córrego no local. Com a chuva houve um carreamento de terra que acabou atingindo um pedaço de um córrego que tem lá, denominado São Bento. E como a prefeitura não havia apresentado um plano provisório de controle da erosão, a gente aplicou um auto de advertência na prefeitura. O vereador Jorge de Freitas chegou a ler em plenário uma justificativa da prefeitura ao Tribunal de Contas da União, que paralisou a obra do aeroporto em 5 de março deste ano, por irregularidades na prestação de contas sobre a pavimentação da pista de pousos e decolagens. No documento, a prefeitura assume que as obras não poderiam ter sido feitas no local. A própria prefeitura já indicou que não poderia ser construído ali, que não deveria, porque o tribunal estava questionando a obra, o zoneamento, a área, o setor. Então não tinha uma lei de zoneamento, então a prefeitura se explicando com relação a isso, disse que poderia fazer uma lei de zoneamento, mas não fez antes, porque ali é uma área de proteção de manancial e evidentemente não poderia ter qualquer tipo de construção. Isso foi assinado para o engenheiro Jocondo. Sem avançar na investigação com o depoimento, a comissão divulgou uma lista com 5 convocações e testemunhas. Veja na tela. No dia 20 de agosto, deve ser ouvido o ex-prefeito José Carlos Pejom. No dia 23, será convocado Newton Davi, empresário da aviação, e também Rodrigo Passos Cunha, superintendente da Divisão de Avaliação de Empreendimentos de Transporte da CETESB. No dia 27, mais um depoimento. Fábio Faique Rabani, superintendente da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. E no dia 5 de setembro, deve ser ouvido o coronel aviador do Comar, Ivan Moisés Ayup. O prefeito que deu início ao projeto, a essa obra. Então é muito importante ouvir todos aqueles que nesse período todo discutiram esse projeto do aeroporto. Hoje nós ouvimos o senhor Odilson, que é da CETESB, só que não é ele que deliberou, que acompanhou essa questão do aeroporto de Limeira. Então ele indicou aqui a pessoa responsável, e ela virá depois aqui no dia 23. Então é um especialista que vai falar sobre o meio ambiente. Sobre essa questão da obra, por exemplo, a questão técnica, quanto se gastou, se o que gastou lá é isso mesmo, nós precisamos, estamos indicando também ao presidente da casa a ideia de contratar um especialista para que nós possamos ter parâmetros para poder comparar se o que foi colocado naquela obra é aquele valor mesmo ou não. E também do Comar, que é um órgão da aviação que pode dizer tecnicamente se a pista construída lá, ela atende às normas da aviação. Os vereadores fizeram também outros requerimentos à prefeitura, como cópias do edital de terraplanagem na área do aeroporto e documentos que comprovem os pagamentos das empresas que trabalharam na obra, desde a aquisição do terreno.